Vitor Hugo Araújo para o Globo Esporte. Valeu, Vitão. Dia movimentado, hein? A gente tem informação de que está quase acabando essa reunião no Rio de Janeiro entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Goiás. Possivelmente amanhã no Globo Esporte já teremos um desfecho dessa novela aí. Quer ficar bem informado? Globosporte.com.br Tudo lá tem uma equipe de plantão para colocar você a par de tudo que está rolando. E também as nossas redes sociais. É TV Ayanguera. Jé, está tendo inclusive uma enquete lá. Goiás, Flamengo, para onde deve ir o Michael. Subindo as letrinhas, amanhã uma da tarde eu estou de volta. Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Valeu.